da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, né? E estou hoje aqui pra contar um pouquinho da minha história, né? Vou fazer um breve relato pra vocês entenderem como é que eu me tornei psicanalista há 42 anos, né? Eu sou a vovó da psicanálise. Então, assim, eu era... o papai já faleceu, o papai era médico, né? E eu nunca gostei muito de sangue, não, não gostei desse negócio de medicina aí. Então, eu resolvi que eu queria estudar física nuclear, né? Todas as coisas bem fáceis e tal. Mas o papai era sócio de um psiquiatra. E, às vezes, eu ia para lá e ficava lendo. Manoeste de psiquiatria com 14 anos. E achava que eu tinha todas aquelas doenças estranhas. Claro que eu não contei isso nunca pra ninguém. Mas eu vi lá o nome do Freud. E aquilo ficou, né, gente? Quando eu precisei de terapia, porque todo mundo precisa, porque todo mundo tem família, porque todo mundo tem... Eu fui fazer terapia e o meu analista me convenceu a começar a fazer cursos de psicanálise, né? Porque vocês pensem em mim há 30, 40 anos atrás, né? Onde nós não tínhamos internet, telefone de... É, como é que chama? iPhone. Não tinha essas coisas. WhatsApp, né? WhatsApp. Que maneira. Tudo orelhão, ficha. Era meio... Numbertal. Mas eu adentrei pra essa causa. Fiz anos de análise com um analista, 20 anos. Minha vida melhorou substancialmente. Por quê? Primeiro que eu fiz terapia, né? Me tornei uma louca consciente e menos louca com possibilidade de entender as pessoas, né? Entender a mim, entender a minha família, né? E ganhar dinheiro com essa brincadeira. Porque eu nunca exerci a física. Eu optei pela psicanálise, né? E por optar pela psicanálise, o que que aconteceu? Eu fiz a psicanálise ortodoxa. E os meus 42 anos e as minhas 80 mil horas de prática clínica me levaram a entender a psicanálise integrativa, ok? Então, é um breve histórico da minha vida, né? E eu sou psicanalista até hoje. Dou aulas, faço lives, enfim. Criei, fundei a Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. E agora eu vou deixar a professora também fazer uma breve apresentação. A professora Regina Brigatoni. Eu sou professora de Freud, sou professora de Psicopatologia e professora de Regressão. Não é estranho não, viu gente? E a professora Regina Brigatoni, por favor. Olha, é um prazer estar aqui nessa aula explicativa, digamos assim, né? Pra falar um pouquinho do que é a psicanálise integrativa, do que é a psicanálise na vida das pessoas. E eu tive o privilégio de conhecer essa escola. Sou formada pela SBPI, sou pós-graduada também por outras escolas, por outras instituições. Mas eu tive o privilégio de estudar com a Fátima, fazer o curso de regressão, fazer o curso de psicanálise, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a gente às vezes pensa assim, nossa, eu vou estudar psicanálise e vou ficar só nisso. Não, você começa a estudar psicanálise, começa a mexer tanto com você, com o teu eu, né? Com a pessoa que você é, que você quer mais, quer mais, quer mais. E eu lembro até hoje, numa aula, que a Fátima falou assim, se o bichinho da psicanálise te pegar, você não vai conseguir mais sair. E foi exatamente o que aconteceu. Porque você começa a estudar, por exemplo, o complexo de Édipo. Aí você fala, cara, isso tem tudo a ver comigo. E uma vez eu lembro que, numa aula, eu cheguei para a Fátima e falei, Fátima, eu posso não ter o Édipo? Aí a Fátima falou para mim, como assim não ter o Édipo, né? Pode acontecer de não ter o Édipo? Não, não, todo mundo tem, né? E aquilo me instigou a conhecer mais. Fora isso, além de eu ser professora já há 27 anos, né? Eu comecei a sentir, me senti mesmo, porque senti que a SBPE era a minha casa. Eu falei, nossa, que lugar legal, lugar gostoso, lugar acolhedor, né? E eu comecei a querer mesmo dar aula, meio que eu fui insistente, né? Aquela coisa, Fátima, eu quero dar aula na SBPE, olha, vou lá, né? E aí eu fui começando a estudar, já dava aula de Lacan na universidade, no pessoal da pós. E eu comecei a me aperfeiçoar, pegar as lives que são feitas, eu comecei a estudar a parte também, porque é muito importante você estudar a parte. Por mais que a escola te dá a base, né? A base, o embasamento teórico, é importante você também estudar coisas à parte, né? E aí foi essa liberdade que a gente tem mesmo, né? A própria SBPE, ela proporciona isso. Olha, nós estamos aqui para te dar toda a base teórica, mas o mais importante é o analista buscar também isso daí, né? Buscar esse embasamento diante de todas as teorias que a gente vai estudando. E a psicanálise integrativa, ela proporciona isso, né? Ela te dá um vasto conhecimento daquilo que você pode fazer, né? Então, assim, eu lembro que a gente começava a fazer as aulas, além de ter a aula parte teórica, que agora a gente não pode por causa da pandemia, né? Tinha as experiências também que a gente vive, né? As dinâmicas de grupo, a terapia de grupo. Então, essas experiências possibilitam e proporcionam você a trazer a teoria na prática. Coisas que muitas escolas acabam não fazendo, né? Eu sei porque eu passei por isso, tenho essa experiência e posso dizer isso daí com precisão. Então, isso dá uma certa segurança naquilo que você está fazendo. Você fala, não, então eu estou no caminho certo, né? Porque eu estou aplicando aquilo que eu estou vendo, né? E é bem interessante isso daí. Então, só assim, para falar um pouquinho de mim, depois a gente vai voltar de novo, né? Porque eu tenho, acho que uma experiência para falar das coisas que eu vivenciei. E a questão de se tornar analista, né? O que é ser psicanalista hoje, né? Hoje a gente está vivendo uma época que a nossa profissão é uma profissão mais procurada. Coisa que, não sei, a Fátima pode dizer isso daí com precisão. Há 10 anos atrás isso não acontecia, né, Fátima? Hoje a terapia psicanalítica, ela está mais procurada do que a própria, outro tipo de terapia. Por quê? Porque as pessoas vão, o próprio psiquiatra fala isso, busque sua infância. Tente entender o que aconteceu na sua infância para saber por que você chegou aqui. O que fez você chegar aqui? Existe uma pesquisa, professora, que a cidade de São Paulo é a que mais tem pessoas com problemas psicológicos no mundo. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Se eu for ver pelo ponto da minha profissão, é bom, mas pelo ponto das pessoas é uma tristeza, né? Porque, pensa bem, nós somos os maiores em perturbação psíquica, eu estou incluída nesse número, né? Faço parte desse levantamento histórico. Então, realmente, é uma profissão ávida de profissionais, não tenho a menor dúvida, né, professora? Inclusive, eu tenho dois casos super interessantes, que, sabe assim, a gente passa, conhece muitas pessoas nessa jornada psicanalítica, tem muitos pacientes, mas a gente tem muitas histórias, né? Então, eu vou falar de duas pessoas, uma foi minha paciente e a outra é minha amiga, né? Então, assim, essa minha amiga, ela tinha uma experiência de vida onde ela era massagista. Massagista profissional, há muito tempo, né? Mas ela tinha uma dificuldade de relacionamento na empresa, ela com a empresa, que dificultava, muitas vezes, o trabalho dela, o ganho, o sustento dela, familiar. Bom, e eu sugeri que ela tivesse fazer um curso de psicanálise, quem sabe ela ia gostar. Isso tem mais de cinco anos. Bom, a conclusão que eu tenho pra dizer pra vocês é que hoje, além dela ser psicanalista, ela só faz isso. E ela se tornou especialista em atendimento online, né? Então, ela vive disso, ela se sustenta e ajuda a família dela, né? Além dela ter o analista dela, nós continuamos amigas, e ela agora está tentando fazer com que o filho mais velho entre pra formação de psicanálise. Porque, quer dizer, os filhos já foram todos pra terapia. Porque, você sabe, né? Se você faz terapia e o que está perto de você não faz, vira um problema. Então, vai vir todo mundo pra análise. E eu tenho uma experiência de uma paciente minha, que foi muito interessante. Ela me procurou porque ela dizia que tinha que emagrecer. E o marido estava cansado de pagar o spa. Apesar de ter dinheiro, hein? Nem estar cansado. O diabo dessa mulher vai... Bom, conclusão. Ela, hipoteticamente, tinha um problema de casamento? Não. O marido é que reclamava de tanta lei pro spa. Bom, ela descobriu com análise, o problema dela tinha sido com a mãe. A mãe tinha morrido de depressão. E ela, quando pequena, pensou assim, vou ficar com uma parte da depressão da minha mãe, porque, quem sabe, eu tire esse peso dela. Olha o pensamento infantil. A professora falou aí, em psicanálise, estudar a parte infantil. O quanto isso foi? Ela devia ter uns sete, oito anos, sei lá. Ela era muito jovem pra isso. Então, na verdade, essa depressão, que não era dela, mas que estava com ela, fazia com que, na verdade, ela comesse além do limite. Conclusão. Ela fez a terapia, ela se formou na SBPI, ela fez psicologia, ela mora em outra cidade hoje. Esses dias, ela me mandou uma mensagem, falou assim, ai, preciso fazer uma terapia pontual. Ou seja, as pessoas podem ir resolvendo as suas questões na vida. Quer dizer, ela veio trabalhar um problema de obesidade e saiu com profissão. Eu não sei nem te dizer o quanto o marido dela é agradecido. Não, e é interessante, porque quando você começa a estudar psicanálise, gente, é sério isso e é real. Aquilo começa a mexer tanto com você, que eu lembro que eu... E, aliás, é porque hoje eu me tornei professora de Lacan, porque eu fiz faculdade de letras, depois eu fui fazer a psicopedagogia e a pedagogia, né? Fiz duas graduações. E fiz a psicopedagogia, fiz psicanálise clínica, a pós-graduação. Mas a minha pós-graduação não me deu a experiência que a SBPI me deu, porque foi o que eu falei. Na pós-graduação, muita coisa, por conta do MEC, etc., muita coisa não é experienciado, porque a gente não tem autorização para experienciar. É só o conhecimento teórico. E a SBPI, ela me proporcionou essa... essa sensação mesmo de estar ali, né? E eu falei, cara, é legal porque você começa a ver o que você aprende na teoria, na prática. E eu percebi, assim, muita coisa de Lacan. Por exemplo, eu tinha aula de Lacan, eu sonhava. Eu cheguei a sonhar com o nobo-romeano, né? Uma coisa muito louca isso daí, né? Ah, a professora tá doida. Mas eu sonhava, e eu começava a entender o que era fantasia, realidade, simbólica, imaginário, porque mexe com você, de uma tal forma que você começa... Aí é onde entra, né, Fátima, a terapia individual. Porque aí eu levava isso para a minha terapeuta e falava, olha, eu sonhei com as minhas aulas de Lacan, e é normal isso? Ah, mas você sonhou com o que especificamente? E aí eu citei lá, eu sonhei que eu estava vendo esse nobo-romeano, né? E como é que é isso daí? Então, mexe. Da mesma forma que quando eu vou falar de algumas coisas em sala de aula, eu peço para que os alunos, eu pergunto, né, para que os alunos, se eles estão fazendo terapia. E aí a maioria fala, não, eu tô, tal. Porque quando você começa a mexer, quando você começa a falar, mexe com o inconsciente e com o seu eu. É difícil você ter uma aula, principalmente com a Fátima, né? Porque eu fui aluna dela e posso dizer isso daí. Você ter uma aula com a Fátima, isso não mexer com você. É impossível. Eu queria falar para quem está ouvindo, para o final, se tiver perguntas, nós vamos responder, tá? Anota as perguntas que fazem parte dessa aula experimental, vamos chamar assim, e entender um pouco que esse curso é um curso de formação de dois anos, né? São dois anos online de aulas teóricas. Nós temos uma sede em São Paulo, né? Na Domingos de Moraes 216, na Vila Mariana. Sempre estivemos lá na Vila Mariana. E o curso online, a plataforma online, ela já existe muito antes, mas muito, mais de 20 anos. Não foi uma plataforma que se montou por conta da pandemia, percebe? Então, é uma plataforma que já existe. E por isso, por essa experiência, por essa questão de já existir, não é? O CEO, o Pedro Barros, que montou esta primeira e a segunda plataforma, nós temos a oportunidade de ter um ensino à distância de conteúdo, não é, professora? É, exatamente. O trabalho EAD que nós temos aqui dentro da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa já é um processo que nós, professores, somos treinados, inclusive, eu sempre falo isso até no programa de rádio, né? Que a Fátima fazia comigo um programa de rádio. E eu sempre falo isso, que a gente tem um treinamento para poder preparar esse aluno e receber esse aluno também. Porque não é porque você vai aprender tudo EAD que você não vai ter dúvida, né? Tem os plantões de dúvida que a própria SBP proporcionou, coisa que nenhuma escola faz, né? Então, eles têm lá um chat e quando cada professor faz esse plantão de dúvida um dia da semana, o aluno entra lá, pergunta, né? E o professor fica disponível ali para esclarecer essas dúvidas, tá? Eu acho isso interessante. As pessoas, às vezes, perguntam se elas podem fazer cursos com comitantes. A psicanálise integrativa online é uma plataforma na qual você se inscreve. O curso são dois anos de teoria. Você precisa fazer 100 horas de terapia individual. Preciso fazer nesses dois anos? Pode ser que sim, pode ser que não. Você tem que fazer para ter uma certificação. E um estágio de 100 horas supervisionado, não é? Por psicanalistas que nós fornecemos para vocês. Estão lá na plataforma, depois vocês veem. E também os professores, estão às ordens. E tudo isso junto com uma monografia, não é? Eu digo que é assim, é o início de uma carreira psicanalítica, mas não é o fim. Nem o meio, né? E é um cenário, né, Fátima? É um cenário que... Eu sempre falo isso daí para os meus alunos, né? A psicanálise, assim como outros processos também terapêuticos, porque não falo só da psicanálise, porque eu estou falando da psicanálise, mas a gente vive numa psicanálise integrativa. Então, o que é o integrativo? Depois a Fátima vai explicar isso melhor, porque a SBPI, o diferencial dela é esse. Ela não é ortodoxa, ela tem a parte integrativa, né? É a profissão do futuro, porque a gente vive uma sociedade, foi que a Fátima falou logo no começo, é triste, mas é real. Isso daí, pela Organização Mundial da Saúde, as pessoas estão adoecendo cada vez mais, adolescentes, idosos, crianças, né? Por conta de que a gente vive uma era muito superficial. Então, as pessoas estão muito mais vulneráveis, elas estão muito mais frágeis. E essa fragilidade, ela requer o quê? Ela requer um suporte egóico. E o psicanalista, ele vai fazer esse intermédio para poder fazer com que essa pessoa saia desse estado de angústia. Então, é uma profissão promissora. Sim. Quando as pessoas me perguntam por que integrativa, bom, quando eu comecei meus cursos de psicanálise, eu fiz vários de Freud. Para entender Jung, eu tive que fazer um curso de Jung. Para entender Rach, eu tive que fazer uma formação Rachiana. E para entender Lacan, eu tive que fazer uma formação Lacaniana. Ou seja, eu precisei fazer uma porção de cursos, primeiro, para juntar os autores. Então, o meu primeiro pensamento na integrativa foi juntar os autores, né? Por que eu não tenho todos os autores, noções básicas dos autores, né? E entender por que eu posso juntar o Jung com o Freud e não há uma perda. Porque eu não tenho nada a ver se Freud e Jung romperam. Se eles romperam, é um problema dos defuntos. Nós vamos ressuscitá-los com o que eles têm de melhor. Então, nós vamos fazer um corpo psicanalítico, com cabeça, tronco e membros. Onde Freud pode ser o cabeça, mas não é o único. Nem o eterno. Nem nós vamos ter uma seita dos são freudianos, nem são jungianos, nem são lacanianos. Se aparecer outro, ele vai entrar também. Então, a integrativa está em construção. Além do que, nós admitimos quem tem outras técnicas terapêuticas. Mesmo que a SBPI não as ensine. Então, se você for um acupunturista, você vai poder usar a acupuntura. Como? Ah, existem pontos que desbloqueiam emoções. Agora, você tem por trás disso uma formação de primeira linha que te pode garantir que você sabe o que está fazendo com aquilo. Você desencadeia uma emoção, mas você trabalha essa emoção. Correto, professora Regina? É isso aí. Inclusive, eu faço auriculoterapia, né? Fez em mim. Eu amei, professora. Então, e assim, Fátima, vem aqui, vou pegar uns pontinhos e tal. E junto com a auriculoterapeuta, no momento que você está aplicando ali, você já está conversando com a pessoa e a pessoa já vai entrando nesse processo analítico. Ela já vai entrando nisso daí. Porque ela está ali, ela quer ser acolhida, ela quer ser ouvida, né? É, e professora, é assim, e uma coisa interessante, né? Não é só a professora Regina, mas parece que, assim, de uma certa maneira, é uma reserva de mercado. Todos os nossos professores são ex-alunos. Então, a pessoa que se capacita, ela pode também pleitear ser professor, né? Em N cadeiras. Hoje, nós não temos aqui a professora Aguimar Martins, que é a professora que representa, vai, a terapia infantil, né? É a nossa coordenadora da terapia infantil, a professora Valkyria, a professora Luana, o professor Arlen. Então, assim, nós temos uma equipe grande, né? Que atende as pessoas, assim como uma equipe de terapeutas, de psicanalistas, que atendem pela plataforma da SBPI. Então, a SBPI, ela tem quase que uma reserva de mercado para o seu aluno. E isso é um diferencial, né? Quantas pessoas você já formou, Fátima? Ah, não, isso eu não tenho a conta, isso já é... Não sei, não sei. Mas eu, assim, muitas vezes estou no Facebook, estou em alguma mídia, alguma coisa. Às vezes, até na televisão aparece uma pessoa e fala, caramba, eu já formei essa pessoa. Dez anos atrás. É, sei lá, porque, veja, isso vai passando, isso fica marcado na nossa alma, né? Verdade. A psicanálise é uma profissão que o Freud dizia, amor é verdade. Então, é isso aí. É uma profissão que, eu digo, é diferente você ter um emprego e uma profissão. Emprego é uma coisa que você faz para ganhar dinheiro. Profissão é uma coisa que você faz para você ganhar dinheiro e prazer. E o mercado, e o mercado hoje está aceitando muito essa coisa da integrativa. A gente percebe que as pessoas, elas querem buscar aquilo que aliviam a atenção dela, né? Então, se ela vai num lugar, a pessoa faz reflexologia, ela está bem? Então, ela vai fazer reflexologia e juntamente, talvez, com a psicanálise, ali com o processo terapêutico, ela vai falando também um pouquinho, você vai juntando as peças, né? Isso. Como outros também. No nosso curso, você terá que fazer 100 horas de estágio, né? E nós damos todo o direcionamento desse estágio. Às vezes, as pessoas se perguntam assim, mas se eu não encontrar lugares para estagiar? Não tem importância. Você pode estagiar atendendo gratuitamente online, porque o que eu mais tenho são pessoas precisando serem atendidas, né? E essas pessoas, e você vai atender essas pessoas e vai ser supervisionada pelo seu analista, né? Então, por exemplo, a professora Regina é uma psicanalista supervisora, né? E você vai se tornar um psicanalista, e é uma coisa muito interessante, porque, é claro que a gente faz um curso pensando em ter uma profissão, mas é um curso que ainda, por cima, mexe com o nosso emocional de uma forma positiva, né? Muito, muito mesmo. Inclusive, tem uma pessoa que está perguntando quando deve iniciar a análise individual, né? Que momento do curso? Então, a análise individual, sempre quanto mais cedo melhor, por quê, professora? Porque, inclusive, é por experiência própria, né? É um alívio. Eu posso até falar que não tem o menor problema. Eu tinha altos problemas com a minha mãe, e a maluca mesmo era eu, tá? Então, assim, eu estou de bem da minha mãe. Minha mãe fez 91 anos ontem, domingo. Que bonitinho. Então, para mim, foi extraordinário, né? Reatar uma relação com a minha mãe que eu achava que ela era ruim. Claro, não vai ser o caso de todo mundo, mas foi o meu caso. E todo mundo tem trauma, né? Pois é, professora. E pode parecer uma bobagem falar assim, minha mãe, mas, poxa, para quem está sentindo, não é bobagem. É sofrimento, né? E, às vezes, a gente sofre por uma fantasia. Imagina que alguém sente isso pela gente. E não é verdade, né? Então, o sofrimento psíquico, ele é o único que leva ao suicídio. Aliás, o Brasil, né? É o terceiro maior país que tem um nível muito alto de suicídio entre jovens. Eu sei porque eu dou palestras sobre suicídio, né? E isso é muito preocupante. Então, a gente percebe que... E quebrou-se um paradigma, tá, gente? Essa história de que, não, eu não vou fazer análise, né? Até a década de 90, 80, as pessoas achavam que terapia era coisa para rico. Não se fazia terapia. Achava que a terapia não chegava a ser atingida. Não, hoje a gente vê várias pessoas entrando nesse processo terapêutico, querendo entender quem ela é. Por isso que eu falo que o curso mexe muito com o pessoal, mexe muito com o eu. Porque é diferente você pegar um livro de Freud e ler e você ouvir a explicação do professor. Que ele vai fazer toda a interpretação daquilo, né? Porque é maravilhoso. Tem que ler as obras de Freud, como tem que ler as obras de outros autores. O Ennicott, Lacan. Mas é muito importante... Ai, professora, eu só peço para ler dois livros do Freud. Qual? Mal-estar da Civilização e Totem e Tabu. Se você ler os dois, você já vai amar. Porque ninguém vai dar conta de ler tudo, não. Não, não, não consegue. Não, não vai dar conta. E olha, vai mexer em Mal-estar na Civilização. Se vocês forem ler, gente, já mexe. Porque você vai falar, cara, é isso que está acontecendo no mundo, né? Olha, o pessoal quer saber quais são as perdas da terapia online. Eu vou te contar os ganhos. Eu, Maria de Fátima, porque eu sempre fui do contra, né? Pessoas do contra também achavam que não era bem isso. O que eu descobri com a terapia online? Que também não comecei com a pandemia, não. Comecei antes. Que eu entro na casa de vocês e que eu conheço vocês. E a casa? O cachorro, o gato, o papagaio, o pai, a mãe, o filho. Então, eu conheço mais de você. Porque, imagine, você vinha no meu consultório. Agora eu vou na casa de todo mundo. Eu visito vocês. Então, quando eu vou na casa do paciente, eu sei muito dele. Eu fiquei assim, sem entender um bom tempo. Por que que a terapia online, ela era melhor pra mim enquanto terapeuta? Porque eu conseguia ver coisas que o paciente não me verbalizava. Mas ele não verbalizava porque ele não sabia que tinha que verbalizar. Eu via. O pessoal me apresenta a mãe, me apresenta o marido. Cara, eu conheço a família. Eu conheço o entorno da neurose. Então, eu só encontrei benefícios na terapia online. Sendo que os meus pacientes presenciais, aqui em São Paulo, me disseram o seguinte. Olha, Fátima, eu gastava duas horas pra chegar até o seu consultório e duas pra ir embora. Não quero mais esse negócio de terapia presencial. Claro, se for uma regressão. Mas, a grande parte, os 90%, vão ficar online, né, professora? E a tendência, sim, a tendência agora, inclusive até as aulas, né? As aulas estão voltando gradativamente, mas a tendência é permanecer EAD. Então, se o EAD já era uma plataforma que as pessoas usavam, já era uma forma que o sistema educacional já tinha feito esse planejamento. E isso só se acentuou no processo da pandemia. Então, a... Pode falar, professora Regina. Não, eu falei que, assim, até pra você fazer análise, porque eu atendo, né, online. E a pessoa que tá na tela, ela entra em terapia, porque tem gente que pergunta. Mas a pessoa consegue entrar em terapia? Entra, gente, entra. Opa! E se eu disser pra você que eu tenho pessoas que relaxam? Eu atendo uma moça de... Olha que coisa interessante. Eu atendo uma moça de Nova York. Ela não faz o curso de psicanálise. Ela só leu. Ela virou pra mim e falou assim, você não vai usar comigo aquilo que o Freud fazia? Eu não vou deitar no divã? Eu falei, bom, então vamos lá. Se você tá pedindo, você vai deitar no sofá da sua sala. Ela agora só quer fazer terapia deitada no sofá. Né? Ela ficou encantada. Ela falou, olha, fica mais fácil de falar. As coisas vêm na minha cabeça. Eu tenho uma, Fátima, também, que ela, na hora que eu tô atendendo, ela não consegue falar olhando. Então, o que que ela faz? Ela deixa o celular, ela deixa o celular no viva voz, ela deita e eu fico como se eu tivesse nas costas dela mesmo, no divã, né? Pois é, gente. É interessante isso. Que coisa incrível, né? Olha, eu tenho alguém que me perguntou aqui se ela pode fazer só a parte prática do curso. Não. Não pode. Tá? O curso na plataforma de vocês, de psicanálise, é válido? Sim, claro que é válido. Né? É um curso livre. Né? É uma plataforma, é uma escola que tem muitos anos de existência, muitos alunos, não é? E muita experiência prática. Agora, não dá pra ensinar só as práticas e te dar um reconhecimento da SPPI, né? É preciso fazer o curso inteiro, ok? Outra pessoa me perguntou como é que ela faz supervisão em Fortaleza. Ela faz pela internet. Assim como eu tenho a paciente que mora em Nova York e não é aluna, eu tive uma aluna de Houston, né? Que se formou online, fez toda a terapia online, fez a supervisão online e hoje trabalha em Houston. Ela trabalha tanto com a comunidade brasileira como com a comunidade americana. Né? Então, a SPPI dá cursos fora do Brasil. É, e a gente via muito isso daí. Hoje eu atendi uma moça da Inglaterra, eu atendo ela já há um tempo, né? E a gente faz a terapia via Skype, WhatsApp, às vezes no Mites também. Então, assim, né? Plataforma é o que mais tem. Agora, tem até uma pessoa que perguntou aqui, né? Como se dá a supervisão, porque no caso ela é de Fortaleza. A supervisão, ela é, ela funciona da mesma forma que a terapia online. Isso. Você vai, né? Você vai trazer todas as suas dúvidas para o seu supervisor e aí, conforme você vai passando isso para o seu supervisor, que obviamente, gente, por incrível que pareça, a supervisão, ela tem muita relação com a terapia individual. Porque, geralmente, são coisas que dentro de você, quando você vai trabalhar aquele paciente, você vai sentir a dor em você. Você fala, caramba, olha o que aquela pessoa viveu, né? Como é que eu vou lidar com essa dor dele? Então, você leva isso para a supervisão. E na supervisão, os professores, né? Da SPPI, eles têm o cuidado para poder te explicar como vai ser o manejo com esse paciente. Porque nós estamos lidando com almas, estamos lidando com pessoas. Então, isso, a SPPI toma muito esse cuidado. A Guimar, ela deixa isso muito claro, né? Que ela é a coordenadora pedagógica da SPPI. E ela fala, olha, gente, a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado, até para poder dar uma devolutiva para o paciente. Até porque a gente está vivendo uma época também diferente, né, Fátima? Uma época de isolamento, pandemia, né? Então, você vai ter que ter um manejo um pouquinho diferente, você vai ter que ser mais acolhedor. Mas não que você não vá deixar de aplicar a psicanálise, né? A escuta, a atenção flutuante que Freud fala, né? Vai estar sempre ali, né? Sempre rodeando. É, e também, alguém me perguntou se todos os cursos que estão na plataforma são válidos. São válidos, todos os cursos, né? A terapia integrativa precisa ser feita com alguém da SPPI? Eu recomendo. Por quê? E precisa, sim, porque para você ser supervisionado com técnicas integrativas, se não for uma pessoa integrativa, ela vai ter dificuldade de supervisionar, né? Você vai encontrar preços bem acessíveis, né? A gente tem um link que a gente vai passar para vocês. Nesse link, vocês vão ter um profissional, um especialista, né? Nesse link, esse especialista, ele vai estar marcando uma entrevista, né? Para explicar para vocês a parte de logística, a parte de informática, a parte de valores, a forma de pagamento, enfim, essa parte não nos cabe, né? Não nos cabe a parte pedagógica, eu e a professora Regina, né? Então, assim, se alguém quiser fazer perguntas, pode pôr aqui no chat, né? Vocês estão vendo que já está lá, lá no chat já tem para se formar em psicanálise, você tem que fazer o curso de formação. Está lá o link, né? Para vocês verem. E essa ideia de que essa... Uma coisa muito interessante que a professora Regina falou, que a ideia de que psicanálise é para rico é a mesma coisa que dizer que as pessoas pobres não ficam doentes, ou menos favorecidas. Isso, eu não quero nem dizer pobres, mas com menos recurso financeiro, porque, na verdade, a psicologia, por exemplo, sempre existiu. Agora, os psiquiatras trabalham conosco, nos mandando pacientes. Por quê? Porque há um diferencial na psicanálise em que a questão toda do ser humano se instala na infância, de 0 a 10 anos. E você vai falar, mas eu não vim aqui tratar a infância, né, professora? Eu vim tratar, mas está relacionado, né, Regina? E é isso que as pessoas, às vezes, é isso que mexe, né? Eu falo que é isso que mexe, que você fala assim, nossa, porque quando o Freud faz o estudo dele, ele faz o estudo dele tudo baseado na infância, mas essa infância faz com que esse adulto, né, ele se instaure um tipo de neurose. E essa neurose, muitas vezes, a gente não vê em relação. Fala, mas por que eu tenho fobia, por exemplo, de pano na minha cara? Quando você vai começar a estudar, você vai falar, cara, tem tudo a ver, porque quando eu era bebê ou quando eu era criança, né, sem querer, meu irmão fez uma brincadeira lá comigo, com um pano no meu rosto. E aí, por mais que pequenininho que seja, você percebe que isso vai fazer relação, tem relação com a sua psique. Então, o desenvolvimento disso é muito legal. A professora Regina também tem propriedade para falar nisso, porque ela também atende, né, faz tempo, não é? É, eu faço atendimento já há mais ou menos, desde 2008 que eu já faço atendimento, que é uma coisa que eu gosto, sempre gostei, mas eu já leciono há 27 anos. A psicanálise eu leciono mais ou menos aí, vai fazer uns 12 anos. Mas eu fui realmente compreender e trazer isso para o atendimento clínico, porque até então eu só lecionava quando eu fui fazer a escola SBPI, porque até então eu era pós-graduada. Por isso que eu falo que a SBPI me deu essa base da aplicabilidade junto com a teoria. Coisa que na faculdade, né, não dá para fazer. Tunda, eu vou responder a Evelyn, porque, assim, ela perguntou lá, a supervisão pode ser feita por um psicanalista que não é da SBPI, mas se formou na SBPI? Não, se ele se formou na SBPI, ele é oriundo da psicanálise integrativa. Pode, porque, veja bem, ele é da SBPI enquanto formação, né? Sim. Ele entende da matéria. Exatamente. E, assim, gente, as pessoas acham assim, né? Ah, mas eu não vou fazer terapia individual, só quero saber a teoria. Não tem como. Por mais que você queira, você começa a mexer com a parte teórica, ela mexe tanto com você que tem conteúdos que você vai ter que levar para a terapia individual. E aí começa a surgir também a vontade de querer ajudar as pessoas, né? Tanto que no começo, e é muito comum isso, né, Fátima, até a gente uma vez conversando, eu lembro quando eu me formei, você fica o tempo todo tentando analisar as pessoas, é involuntário isso, né? Mas a coisa fica tão, né? Tem amigo que fica com medo de você falar, ah, você vai me analisar, não sei o que. Olha, lógico, óbvio que a gente fica muito mais crítico. Obviamente nós vamos saber as coisas das pessoas, mas existe uma coisa chamada ética. Eu não vou sair falando o que eu acho porque eu percebo alguma coisa. é totalmente antiético. Assim como se eu encontrar com um paciente meu na padaria, não vou, ai, tudo bem, Isabel, Cristina? Como faz seu édipo? Ainda bem que a Isabel não é minha paciente, né? Eu faço uma barbaridade dessa? Caramba, que negócio é esse? É a mesma coisa que o médico encontrar com a pessoa e falar, e aí, melhorou aí da sua não sei o quê? Não funciona desse jeito, né, gente? É verdade. Então, existe uma ética que permeia essa existência psicanalítica em relação ao sigilo, em relação a, minimamente, você ter respeito, não é isso, professora? Exato. Até na condução da terapia, até na condução da análise, né, você também tem uma ética que você vai seguir, que isso é ensinado também em sala de aula. Então, você vai ter uma base toda teórica, mas tem uma base também, que o professor, geralmente, isso é uma coisa que eu percebi, geralmente os professores dão um tempinho, né, para poder relatar algumas experiências, obviamente, não citando nomes, por questão da ética mesmo, mas experiências que eles viveram em clínica para trazer isso como exemplo, né? Eu, pelo menos, faço muito isso nas minhas aulas, isso dá muito certo. São os cases, né? Isso, são os estudos de caso. Então, o Vitor pergunta se a duração do curso de 24 meses é uma regra da SBPI. Tem uma duração padrão na formação psicanalítica? É o seguinte, no Brasil, a psicanálise é livre, como ela é livre no mundo inteiro, e ela é dada por sociedades de psicanálise que têm critérios próprios. Nós não temos um conselho federal, mas temos critérios. Então, o tempo estipulado pela SBPI foi considerado uma média do melhor tempo de formação. Por quê? Por qual razão? Porque dois anos é como se fosse um clínico geral. Você vai ter os autores, não é? E a psicanálise é um estudo continuado. Então, depois, ou paralelamente, você poderá fazer cursos de especialização. Especialização em regressão, em hipnose, em lacan, em terapia infantil. Por quê? Você precisa conhecer os autores. Você tem que conhecer Freud, Jung, Haasch, conhecer a psicopatologia, a neurociência, a psicofarmacologia, para você entender por que um psiquiatra passa um remédio. Então, você tem esse curso de formação que te garante clinicar e depois você vai perceber para que área você se sente mais apta e vai continuar o seu estudo continuado. Porque, e não só isso, quando é que eu vou me aposentar, Regina? Vamos ver se você é sábio. Acho que nunca, viu? Igualzinho é o pai. Papai era obstetra. Nós achamos o papai morto, Deus que me livre, em 84, no consultório dele. Ou seja, ele morreu trabalhando. E é interessante que é uma coisa que, lógico, o terapeuta também tem que ter o equilíbrio emocional para ele poder também estar dentro desse processo de atendimento. Lógico, professora. Mas é interessante que, quando você começa a atender e você percebe o benefício que isso causa e o resultado também, né? O resultado não é assim da noite para o dia. Até eu brinco com os alunos, falo, gente, terapia não é igual miojo, né? Você faz, cinco minutos e está pronto, né? Mas você consegue perceber e até o seu amadurecimento pessoal. Então, eu acho que a psicanálise, ela é tão real e ela é tão, assim, concreta naquilo que você faz que você já começa a perceber o resultado nas primeiras aulas. É, e assim... É fato. É fato. E, assim, nós vamos ver que no desenrolar do curso, além do curso, essa parte teórica, né, que você tem, que são os 24 meses, a SBPI oferece cinco plantões de dúvidas. Às segundas-feiras, com a professora Aguimar Martins, às terças comigo, às quartas com a professora Valkyria, às quintas com a professora Regina Brigatoni e às sextas com a professora Luana. E esse plantão não é um plantão cobrado. Você entra e tira as suas dúvidas. E você tem mais duas lives no YouTube, segunda e quinta-feira, comigo e com a professora Valkyria, sobre N assuntos, que fazem parte dessa possibilidade do aluno estar crescendo dentro da psicanálise, com conhecimentos que não são obrigatórios, mas que são produtos oferecidos pela SBPI. Isso, e o interessante é que, assim, cursos de manejo clínico, porque depois que você estuda, isso é fato, tá, gente? Depois que você estuda a psicanálise, você vai buscar outras formações, como assim, parece que falta. Você fala, mas não é só isso, eu quero algo mais. E aí a SBPI tem, por isso que teve alguém aqui que perguntou no chat aqui, né? Mas e aquela vastidão de cursos que tem lá na plataforma? Aquilo são até a iniciação dos próprios alunos que eles pedem. E aí vai surgindo as ideias, né? E aí o Pedro, que é o CEO da SBPI, isso, ele vai lá e fala assim, ó, vamos pôr isso, porque eu estou sentindo que os alunos querem esse curso e eles pedem, né? E se você olhar... A plataforma brota cursos, né, professora? É, não, e o nível dos cursos também. Ah, o preço que a SBPI dá, eu falo isso com precisão, né? Não vou citar nomes, mas eu sou professora universitária, é o mesmo nível, até melhor do que escolas e universidades que eu vejo por aí. Eu falo por experiência própria. A Mônica nos diz, sou professora de educação infantil e tive dificuldade com uma aluninha de três anos que perdeu a mãe. Fiquei sem saber como agir quando a criança falava sobre o assunto e chorava. Então, nós temos a professora Aguimar Martins, que é uma especialista em autores infantis, não é? E, assim, ela traz a Melanie Klein, né, que traz a caixa lúdica, né, que nós da SBPI já experienciamos até com outras pessoas, não é? E também, né, outros diferenciais que vocês vão ver no correr do curso. Então, quando a pessoa acessa a plataforma, eu sugiro à pessoa que ela passeie pela plataforma, porque ela vai encontrar muitas coisas lá, não é? Hoje, essa facilidade... Olha, eu tenho 66 anos. Eu nunca imaginei que eu fosse me adaptar com uma ferramenta tão bem como eu me adaptei com o Skype, com o Zoom, com o Telegram. Olha, eu não sei nem os nomes, professora, se eu começar a falar. Eu tenho mites, mas o que o SBPI usa é o Zoom, que funciona muito bem, né? O Zoom... Isso. Então, mas, por exemplo, nós fazemos reuniões, professora, pelo Telegram. Isso, Skype. Skype, quer dizer, esse mundo de ferramentas que as pessoas colocam assim, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não é difícil. É verdade. É só começar. Porque, olha... É uma resistência, né? Eu sou uma vovó. Eu sou uma vovó. Eu sou uma vovó mesmo. Eu tenho dois netos. E eu acredito que cada dia eu estou experimentando um conhecimento novo. Porque o que fica velho é a cuca. É verdade. E o interessante é que isso também... A gente tem um suporte também muito bom, né, Fátima? Que a gente tem a Anabela e o Rafael, que é do TSBPI. Então, todas as vezes que, às vezes, o aluno tenta entrar no chat, o aluno tenta falar com a gente. Então, eles estão sempre ali para poder dar esse suporte. Isso é muito importante também. Porque a gente sabe que tem a... O Andorinha não faz verão. Exato. Então, além de ter a plataforma que facilita e muito, tem também uma equipe pedagógica, que é uma equipe estrutural, de estrutura, de infraestrutura, que cuida disso. Então, assim, o aluno não fica na UADERIVA, né? Ah, vamos lá, deixar e pronto. Não, 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 não. E as pessoas que têm me perguntado se elas têm dificuldade... Não, até no estágio, a gente fornece um kit estágio. Quer dizer, há um suporte muito bom na plataforma da SBB. As apostilas também. É, tudo que... O material, por exemplo, o material didático. Ah, como é que eu faço? Bom, você tem os PDFs, você tem as apostilas, você tem os vídeos, você tem todo o material de apoio. Lógico que isso não invalida o fato de você comprar livros. Absolutamente. Ok? Mas minimiza os custos para uma formação. Não é? Porque eu tenho uma vasta biblioteca de anos, não é? É verdade. Nós vamos finalizar, daqui a uns 10 minutinhos, então vamos ver se nós temos mais algumas perguntas para a gente poder finalizar esse bate-papo e ver quem é que... Muita gente está entrando aqui pelo chat, que nós já respondemos, mas ver se mais alguém tem perguntas, porque é importante... Tem alguma dúvida, não é? Não, e assim, as dúvidas, conforme vocês vão fazendo o curso, vocês vão sentindo dúvida, e também tem isso que eu enfatizo muito, né? O Pedro veio com essa proposta de fazermos o plantão de dúvidas, os professores, junto com a Fátima, que é diretora didática, ela abraçou essa causa, falou, não, nós não vamos deixar os nossos alunos na mão, vamos fazer sim o plantão de dúvidas, vamos deixar claro para eles que nós estamos aqui, porque quando você vê uma telinha, né? Principalmente as pessoas que são sinestésicas, né, Fátima? Então, as pessoas veem uma telinha e falam assim, ah, mas está tão distante. Não, a gente está aqui, né? A gente está aqui para acolher esse aluno, para dar esse suporte para ele. Então, esses plantões de dúvida é muito legal, porque você interage com o aluno e o aluno, às vezes, ele lê uma apostila que a escola proporciona para o aluno, e aí ele lê, ele não entendeu direito, então você poderia me dar uma explicação sobre tal assunto, sobre mecanismo de defesa? E aí, na aula mesmo, no plantão de dúvida, você vai esclarecendo isso daí. Isso é fantástico, gente. Professora, eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte. Estou fazendo terapia com um profissional da minha cidade, no caso, em Goiás. Eu teria que passar algo da terapia individual para a SPPI ou somente da terapia supervisionada? Você teria que passar por um profissional da SPPI, sim, para fazer uma avaliação, porque você não está fazendo uma terapia integrativa. Então, é preciso passar por uma avaliação para o seu próprio bem no sentido de desempenho profissional, porque há uma preocupação da minha parte, da parte da professora da regia de toda a SPPI, não é só com o aluno durante o curso, mas é depois, quando ele está no mercado de trabalho, a importância que ele tem para nós é que ele se saia bem, que ele tem o reconhecimento das pessoas. E, para isso, nós precisamos garantir essa formação e estarmos cientes da condição psíquica dessa pessoa, não por desconfiança, mas, principalmente, por primar por uma formação boa. É preciso que isso seja entendido, que não é uma sistemática, ok? mas é primar para que você saia com possibilidade de exercer o que nós estamos oferecendo, garantir esse exercício profissional. Já que nós estamos no Código Brasileiro de Ocupação, não é, professora? Exatamente. Já somos uma profissão reconhecida. Não, e o interessante é que, assim, o suporte, o nome que você vai levar, a SPPI é uma escola que tem nome. Se você olhar lá, se você buscar no Google, você vai ver. Então, você vai observar que, assim, esse tipo de suporte que a gente procura dar, obviamente, a pessoa que está fazendo o estágio, que está fazendo a terapia, tem que continuar, mas é importante passar por uma avaliação do profissional para ver se tem a parte integrativa. Isso, isso. São todas as escolas que tem. Então, gente, a live, o endereço está na landpage.sbpi.org.br barra fale com especialista. Então, você vai encontrar isso aqui, onde você pode agendar falar com especialista, tá? A Everine, Everine me diz, queria que vocês falassem sobre a importância de ler as obras completas de Freud e Jung. Bom, veja bem, às vezes, você não consegue ler as obras completas de Jung e de Freud durante a formação da psicanálise, mas no correr da vida, sim. Até porque, eu vou até explicar, você fez uma pergunta muito interessante, eu vou te explicar o seguinte, existem as obras completas do Freud pela Imago, os 24 volumes, mas existe uma coleção muito melhor da Companhia das Letras, porque é a primeira tradução do alemão para o português e que eles estão lançando os livros mensais, não existe a coleção pronta. Então, já que é para comprar e ler, é preferível esperar que essa coleção da Companhia das Letras venha toda, você vai comprando os livros paulatinamente, né? E depois, você também vai comprando os livros do Jung, que são 18, paulatinamente, porque fazendo o curso e lendo, você vai ter uma grande vantagem e uma vantagem de ler obras da Companhia das Letras, principalmente do Freud, por causa da tradução. Certo? É isso aí. A Thay pergunta quais os livros que nós indicamos para estudar Jung. O primeiro é Sonhos, Memórias e Reflexões. Olha que eu nem sou professora de Jung, mas é que eu gosto. Sonhos, Memórias Reflexões, quase que autobiográfico e o homem e seus símbolos, né? É isso, professora? Olha, é isso mesmo. E tem uma coisa, né? Isso é integrativo. É, não, e onde você viu, os dois autores se falando aqui, o tempo todo se falando. E o interessante também é não esquecer Freud, Freud é a base. Eu sempre falo, para estudar Lacan, precisa estudar Freud, né? Precisa entender Freud para poder entender Lacan. Então, Freud é a base, Thay, é Thay, é Thay o nome, é Thay. É, Freud, nós temos bastante Freud, temos todo o material postado na plataforma, né? É isso mesmo. E vocês usam, vocês têm como usar, por exemplo, o plantão de dúvidas. Tira todas as dúvidas que vocês estão tendo, né? O nosso plantão, ele tem como objetivo minimizar as dúvidas, né? Como essas que vocês estão tendo, porque o nosso plantão de segunda-feira é uma professora que fala de três ou quatro autores, eu que falo de Freud, a professora Regina que fala também de dois ou três autores, e assim vai, né? São apaixonantes, não é? Olha, eu vou até fazer, antes da gente terminar, falar aqui uma coisa. Eu, às vezes, falo assim, nossa, eu me apaixonei pelo Freud, coitado do Freud, né? Depois eu me apaixonei pelo Jung. E depois eu me apaixonei por... Então, conforme eu vou conhecendo um autor, na verdade, eu vou tendo um conhecimento a mais, quer dizer, é um micróbio que me picou, não tem vacina. Não tem. Tem gente que está perguntando aqui, Fátima, a Mônica está falando que ama Jung, né? E aqui está perguntando os alunos têm alguma condição especial para o pagamento da análise individual, porque pode ficar pesado, né? Tudo isso eles vão entrar aqui na land page, na SPPI, fale com o especialista. Então, realmente, vocês entram, vocês fazem a entrevista e tudo isso vai ser sanado. Vocês vão saber se tudo isso existe. Porque, como eu e a Regina fazemos o pedagógico, então, a gente já vai encerrar por aqui, né? que são as nove horas, né, professora? Mas é um prazer. É isso aí. Adorei, adorei mesmo. Pode me convidar quantas vezes for necessário, que eu adoro fazer essas coisas, né? E, principalmente, falar de coisas que a gente gosta, que é a psicanálise. Eu, pelo menos, amo, né? Até, eu falo que a gente chega a ser até meio repetitivo, né? Mas, quando você é picado pelo bichinho da psicanálise, esquece que você não consegue... A psicanálise não sai mais de você. Você sai dela, mas ela não sai de você mais. Então, eu só tenho a agradecer a sua presença, professora. Você é sempre muito agradável. Agradecer a todos vocês que vieram hoje aqui conhecer e convido vocês a entrar na plataforma, marcar uma entrevista e ser aluno de psicanálise integrativa. Ok? Muito obrigada, gratidão, muitíssimo boa noite. Obrigada.